Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft, a série mais top do YouTube, bora jogar? Bom galera, eu estou aqui de Bob, o construtor, e hoje a gente vai fazer a nossa emissora de TV, galera Vamos fazer aqui, já separei aqui o lugarzinho, vamos fazer aqui nesse cantinho um prédiozinho com a antena Parabolix, certo? Já está até aqui, ó, futura emissora de TV da cidade, essa emissora só vai ter jornal, vai ter alguns outros programas talvez Mas o principal foco mesmo vai ser um jornal apresentado mesmo, jornal apresentado por pessoas, tá ligado? Diferente do jornal do Deletinho, que é inscrito, né? Esse aqui vai ter um programa de jornal Bom, vamos lá, ó, eu separei esse lugar aqui, como vocês podem ver, ele não está nem um pouco certo, tá ligado? Tá tudo torto, tá tudo torto esse daí, mano Então o que a gente vai fazer, cara? A gente vai subir mais ou menos dessa altura aqui Vai encher, deixa eu colocar minha armadurinhazinha Olha como eu fico bonitinho, bonitinho Olha a minha capinha E aí o que a gente vai fazer é encher isso aqui de pedra, galera E aqui desse lado a gente vai subir um paredão, galera Paredão de câmbio, por enquanto, depois eu vou entrar em alguns blocos mais legais Porque aqui depois a gente faz uma decoração no estilo de um esgoto, sabe? Faz duas saídas de esgoto ali, duas saídas de esgoto aqui E aí GG, fica legal Beleza? Então bora lá, galera Então é simples, vamos só encher esse lugar todo aqui de pedra Baja pedra E é isso Partiu então Timelapse! Enchendo buraco de pedra Eita, que time-lapse boa, hein? Afemária O conteúdo aqui está de primeira, mano Ó, vou falar pra você, hein? Galera, estava lá construindo, cara E de repente eu vim aqui pegar um diamante pra comprar comida E achei estranho que o bar tá aberto Tem uma frase aqui, ó Do invasor esteve aqui Não sei quem quer esse doido que tá colocando frases em tudo quanto é lugar É a segunda já que eu vejo E aí eu vim pegar aqui, mano Vim ver se tinha aqui cenourinha E olha o que tem aqui, galera Me encontre na pra... Na praça... Na praça? À zero hora Eita, tá ficando de noite já Cadê a lua? Tem que achar a lua pra gente saber que hora que é Eu não sei quem que é, galera Vamos ver quem que é, mano Vamos... Vamos... Na praça À zero hora Deve ser isso aí, mano Vamos lá ver quem que é isso aqui, galera Vamos ver se é agora, galera Vamos ver se tem alguém aqui Olha lá, galera Olha lá, galera Deve ser ela Deve ser ela Boa noite Oi É... Eu tô esperando uma pessoa Eu acho que essa pessoa sou eu É... A pessoa que eu tô esperando escreveu esse bilhete aqui pra mim É você? Deixa eu ver Me encontre na praça zero hora Eu mesmo É... E sobre o que que é? Fontes confiáveis me disseram que você venderia celulares, é isso? Ah... Então, é... Eu entrei no ramo há pouco tempo E de fato Eu tô... Tô trazendo celulares aqui pra Top City Pra que que você queria? Informação eu não posso te passar Mas eu tô disposta a pagar Bem Pelo seu silêncio E pelo seu celular Mas eu nunca te vi aqui pela cidade Você é nova moradora? Uhum Tô... De passagem, digamos assim Na... E você tá na casa de quem? É melhor... É melhor pra você É... É bom pra sua saúde Que você não saiba Ok É... Tá bom, né? Bom É... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um celular, sim Tá? Eu posso vender pra você Mas... Não, o celular Não é esses mais modernos Mas funciona Ok Contanto que Seja um celular seguro E você Mantenha a sua boca fechada A gente não terá problemas Tô disposta a pagar bem Quanto você quer pro celular? Dois diamantes A senhora vai ter diamante? Mas não chegou há pouco tempo Não se preocupe com isso Vou fazer o pagamento agora Por gentileza Deixe esse celular É... Tá aqui É... Não é muito novo não, tá? Mas... Ele funciona direitinho Pra que a função principal dele Que é ligar, né? Ok Aqui tá os... Aqui tá os seus dois diamantes Você nunca me viu A gente não se conhece É... Ok Galera, vocês viram aí A nova moradora da cidade Cara Querendo comprar celular Haha Mas eu vou Eu vou enganar ela, galera Eu vou enganar ela Porque é o seguinte Esse celular aqui Ele grava Ele grava as conversas Tá ligado? Certo? E como eu não sou bobo nem nada Essa moradora nova aí Muito suspeita Eu também vendi um celular Que grava Bom, vamos lá A gente precisa ir agora É... Lá na... Na irmandade Pegar recursos, galera Que acabou tudo lá Pra gente continuar Nossa... Nossa... Construção, cara Vambora E aí, sereio? E aí, meu querido? Você ficou sabendo aí Que saiu o volume 3 do jornal? Não, então Fiquei sabendo, mano Se tem uma edição aí Pra mim dar Porque o jornalista não Trouxe a edição Trouxe a edição pra você, velho Eita, caraca, velho E aí, o que você achou? Caraca, Danete Você é doido, velho Deixa eu pegar isso aqui na mão, velho Deixa eu pôr aqui na mão Olha, cara Nossa Vingador mascarado Primeiro acidente Nossa Que da hora, velho Uma coisa que eu percebi, Raul É que todo mundo nessa cidade Que é cego Por que? Por que tá todo mundo Lendo o jornal assim, ó Mas é, mano As letrinhas muito pequenininhas Tem que ler Pequenininhas, gente Dá o zoom do Optifine Dá o zoom do Optifine Ah, é verdade, cara Olha que da hora, velho Ô, como é que faz pra pôr um anúncio aí, mano Da... Né, MRTV Então É, a gente pode conversar Agora que eu tenho uma impressora Eu consigo fazer um jornal por dia, se quiser Hum Caraca Mano Fala pra mim 10 diamante 10 diamante Eu boto aqui uma publicidade sua, Raul 10 dima? 10 dima Faz por 9 É um bloco Faz por 9 É um bloco Ó, esse um bloco que eu te dei É pra tu colocar A propaganda da minha TV Lá no seu jornal, beleza? Mano, pode deixar, Raul Na quarta edição Vai ser tu que vai pro jornal, velho NRTV Não esquece NRTV Na hora que eu for fazer todo o procedimento de colocar no jornal Eu vou marcar pra você pra tirar uma foto e tudo mais Ah, vai ser demais, viu Vai ser demais E ó, não é concorrente não, tá? Não é não, tá? Não é não, não, não Tá bom Pode ficar frio Pode existir Não existe televisão e jornal aí Pode existir Raul, eu vou indo aí que eu tô entregando jornal pra todo mundo Esse aqui é meu, né? Esse aqui é meu, né? Sim, esse aí é seu Pode pegar Tá, obrigado Viu, Daletinho? É nóis Falou, Raul Valeu Olha, galera O que que eu tô vendo aqui? O que que é esse aqui? Opa Tudo bom? Rifa Bloco de netherita, mano Que diabo é esse aqui, cara? Quanto será que é? Quanto será que é esse? Olha, já compraram vários, cara Aqui tá falando que é do LG, ó E aí, LG Esse aqui é seu? É o que que é esse aqui? É uma rifa Que você pode ganhar um bloco de netherita Caraca Um bloco de netherita E arrumar minha vida Nossa senhora Entra na rifa Entra na rifa Tá, mas o que que eu preciso fazer pra entrar nessa rifa? Então, basicamente, você vai Se abrir os baús, você vai ver que tem vários números, né? Sim Alguns números eu tô aqui porque já compraram Beleza Então, e cada número custa um fragmento de netherita Ou com uma barra de netherita você compra quatro números Então, basicamente, você usa seus fragmentos Ou suas barras de netherita pra comprar números E assim, no dia do sorteio Se o seu número for sorteado, você ganha um bloco de netherita Então, tipo, eu pago uma barra e posso concorrer a nove barras, é isso? Basicamente Ou se você for um cara extremamente louco Tu gasta um fragmento e ganha nove barras Mas daí, se tu comprar um número, só ganha Haja sorte Haja sorte Pode atender a moça primeiro Então, na realidade, vou falar com você Quem é essa pessoa Esse é o Raul O melhor bigode Ó, eu vou te provar como é fácil as coisas aqui Raul Eu Sou confiável? Sim ou não? É, pra mim é, né? Nunca me fez mal, não E aí, você vai comprar? Eu não tô aqui pra fofocar, né? Eu trouxe três, mano Quantas rifas dá isso aí? É três números, é um fragmento de cada número Escolha três números que você goste aí E é teu, e é teu Danete, quer comprar também? Cola aí, cola aí, compra também Oi, bom dia, pessoal Ó, peguei um aqui, ó Peguei esse aqui, ó Peguei mais um, tá? Aí, pronto Peguei três Peguei três Muito obrigado, Raul Boa sorte E não perde os papéis É você Tá bom Valeu, bigodudo Boa sorte aí pra vocês aí Tá bom que vocês não ganhem nada, viu? Oxi Vou ganhar essa mirasca aí, filho Block de tira, é delita Uh, uh, uh Já é Deixa eu guardar aqui, ó No meu baú aqui, ó Eita, Lady Jones Guardar aqui, ó Tamo feito, molecote Quem tem sorte, puxa por ela Quem não tem, puxa uma cadela Já diria minha mãe Então, vambora Eu não tenho cadela aqui Vocês tão vendo? Galera, vamos dar um pulo lá na broderagem Lá, certo? Pra gente recuperar as ferramentas e tudo E daqui a pouco nós volta pra terminar a nossa construção, cara Bora lá, rapidão, mano Bom, galera Chegamos aqui Vamos ver o que o Danrique tem pra nós aqui Que ele chamou nós Aí, Dan Fala aí, Never Opa, e aí, Raul, beleza? E aí? Tudo certo, mano? Tudo certo Tava formando as encomendas suas lá, velho Ah, eu vi pelo chat Então, a gente tem uma coisa pra mostrar pra você aqui, ó Puxa essa alavanquinha aí E abre as orelhas Que barora, velho O Never até caiu, velho O Never até caiu Caraca, mano Como é que vocês fizeram isso, velho? Ué, bloco de nota, velho No tempo certo Na tecla certa Caraca E a headstone E aí deu isso aí Ixi Never headstone Exposed Não, não Eu só compus a música Não, já era Já era Eu só compus a música Ele é o músico Eu que botei Eu que botei Mas tu manja tocar, Never? Manja Caraca, que irado, velho Ó, faz uma outra intro Faz a intro Nossa, mano Never Quanto que tu cobraria Pra fazer a intro Do... Do terceira temporada Só esse... Mas você quer ela completa? Porque completa E ia demorar, hein? Nossa, ó Ó o trechinho, ó Essa aqui, ó Você vê que essa daqui, ó Só fez o... Sim Não, ó Presta atenção Que eu quero Só isso É tipo a mesma coisa duas vezes Consegue? Mas qual que é essa? É a da parte 3? É da primeira Da primeira parte A gente consegue, sim A gente consegue, né? Ah, ah Eu sei como é Ah, consegue, Dan Essa aí é fácil de fazer Ou da terceira Da terceira é mais fácil? Aquela lá Que tipo, fica É Isso Nossa, esse trecho aí É mais louco ainda Você conseguiu Meu Deus Esse trecho Eu vou tentar Eu vou tentar Faz esse trecho, então Onde que você quer isso aí? Não Quando vocês quiserem, mano Faz lá no... Faz lá no... Chegamos mais aqui, ó Vai ter que enterrar? Onde que... O ideal é que fique embaixo Mas não é o grande, não É só uma linha Tem que ter Olha aqui, ó Tá, pilha Caraca, que doideiro, velho Precisa de duas, na verdade Por causa do... Do bloco embaixo, né? Porque aqui tem que ser um bloco específico, né? Dá Então não dá pra fazer lá Onde que eu iria fazer Eu queria fazer lá no bar do morro Mas não dá Não, mas faz mais pra baixo Não precisa ser Hum... Talvez dê pra fazer na TV Na NRTV Hum... Na NRTV não tem nada embaixo Se vocês quiserem fazer lá Você que sabe Você que sabe Aí seria legal Se a pessoa entrasse Pisasse na pressuriple E te tocasse, tá ligado? Pode ser, pode ser Eu vou ajudar o Wario Que ele tá morrendo Negocie aí com o mano Tá Never Mas o Never... Never Você vai mexer com o redstone? Não, eu só acompanho a música Só e o da Rick Apoio a redstone Ah, tá bom Tá bom Muito da hora Mano, adorei, velho Obrigado por ter chamado eu, velho Ficou muito foda É Eu falei Pô, o Raulzinho gosta Eu vou chamar ele pra ver É, da hora irado, velho Bom, galera Vocês viram aí A gente teve muitas interações Nesse vídeo, né? A gente conversou com muitas pessoas E acabou que não deu pra completar Não deu pra fazer Terminar, finalizar A construção, galera Da nossa emissora de TV Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Próximo vídeo Eu já volto com ela finalizada Mostro pra vocês Todo o processo que foi pra construir E quem sabe A gente já tem a primeira edição Do Jornal Jornal, né, mano? O jornal que vai rolar lá dentro Da emissora lá Que vai sortar um monte de pérola aí Ó, um monte de De informação Verídica ou não Sei lá Não sei Mas é isso, galera Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo vocês no próximo vídeo Vou te abraçar E valeu!